Eu tenho roupa suja aqui em casa, não, isso é uma merda, eu tenho um abuso, hoje já é o que? Já é sábado, é o começo de segunda, de domingo a domingo, fazendo as coisas, lavando roupa, olha a fatura aí que eu já bati ontem, já tem outro bocado aqui, vou botar na máquina, mas eu não tô dizendo, isso é uma porra, isso já tá cheio de roupa, olha, a maioria já veio, já encheu! Não arruma essa porra não, olha como tá cheio aí ó, a maioria já encheu de roupa, apesar que a máquina já não presta, quando vem essa aí, essa aí ó, não vou comprar outra pra dar isso aí pra ela, pra gente que eu fico, tenho mais tempo pra eu viver a vida, ó vida! O chute, o chute, o papo, o chute, o chute, olha a tua sonheta!